Terminou agora há pouco, na prefeitura, uma reunião entre o prefeito Marcelo Grenatti e também a presidência da ASIL. A presidente da ASIL, que é a Márcia Manfrin. Um ofício com seis medidas de combate à Covid-19, entre elas a reabertura do comércio. Foi apresentado também, tá? A Soraya Barros, ao vivo, tem mais informações pra gente. Tem novidade boa pra população ou não, Soraya? Cid, por enquanto é tudo ainda muito incerto. A reunião também teve a participação do Fernando Moraes, da FACIAP e também de Alex Canziani. Quem tem mais detalhes pra gente é a Márcia Manfrin, presidente da ASIL. Márcia, quais foram as pautas aí de reivindicação apresentadas durante a reunião, além do retorno aí no dia 8 de março? A ASIL formulou, então, um ofício pra ser entregue ao prefeito Marcelo Grenatti. Nós tivemos uma longa conversa reivindicando a retomada, a abertura do comércio. Independente e sabedores que o momento é crítico, que o momento é delicado, porque nós não temos leito. A saúde está realmente passando por um dos piores momentos, mas nós sabemos também que o comércio e a indústria precisam voltar, que nós precisamos estar produzindo e precisamos fazer a defesa do setor produtivo. É necessário que nós mantenhamos um foco bastante severo em relação à retomada e possamos, então, contar com o consenso do poder público, esperando que venhamos a conseguir. E qual foi a resposta que vocês receberam do prefeito? Como que essas reivindicações foram recebidas? O prefeito foi muito solícito, muito aberto, da reciprocidade de receber o nosso documento, as nossas reivindicações. Porém, ele deixou claro que isso é uma determinação do governo do Estado e, por isso, nós temos que aguardar o próximo passo do governador para sabermos o que vem pela frente e como, então, nós vamos reagir a esse novo cenário que ainda é bastante incerto. O que nós sabemos é que estamos em semana de folha de pagamento, recolhimentos de encargos sociais e a economia precisa funcionar. E existe algum aceno? Qual que é a expectativa de vocês em relação a essa decisão, já que a gente está próximo de terminar esse primeiro decreto de lockdown? Não existe nenhum sinal até o presente momento do governo do Estado, nenhuma diretriz que nós possamos adotar. Nós estamos acompanhando e pedindo também o apoio da FACIAP por meio de todas as associações comerciais do Paraná para que cobrem, então, do governo um posicionamento firme e rápido para que nós possamos fazer um planejamento e entendermos aí o próximo cenário que nós teremos que adotar. Bom, uma das reivindicações é a aplicação do plano de retomada econômica. O que esse plano estabelece? O plano de retomada econômica é um plano bastante consistente que vem olhar para todos os setores da economia e que será necessário nós entendermos aí os próximos passos do lockdown para podermos fazer, então, a apresentação do plano de retomada que já se encontra pronto e consistente para a gente apresentar para a população. Tá certo? Muito obrigada pelas suas informações. É isso, Cid. Agora o momento é de aguardar. Beleza, Soraya. Obrigado, tá? Obrigado pelas informações também. Também, tá?